Primeiro, se há vazamento, foi um hacker, foi um hacker, mas se há vazamento e foi um hacker, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um hacker e o vazamento não tem tanta importância, o que que se faz? Se trata como? Se considera o que? Ah, não tem, não podemos levar em conta. Ah, mas se tivermos, se foi um vazamento e tem importância, o que que acontece? Ah, foi em nome do combate à corrupção. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita. E da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda a tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite, como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Nós construímos o programa Mais Médicos. Esse programa Mais Médicos, ele levou mais de 2.528 médicos para aqui a cidade de, aliás, para as cidades de São Paulo, eu acredito que talvez ninguém aqui saiba, mas o Estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva, com razão. Então, o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então, é essa contradição sempre. Eles têm de sair, de fato, porque começou a chover forte. A senhora vai, porque vale terça-feira, vai encontrar um país sem governo. Isso não tira sentido a visita diplomática, pelo menos. Mas o presidente não vai poder me receber? Vai, vai poder receber o primeiro-ministro também. Só que o governo já está de missionário. Vamos para eleições, né? Bom, eu respeito perfeitamente a situação política de Portugal. Eu vou a Portugal, pelo menos é o que estava previsto. Eu não tinha conhecimento que isso tinha acontecido. E foi agora, né? Está acontecendo agora, nesses minutos, agora. Eu não tinha conhecimento que estava acontecendo. Creio que terei agora, através do meu ministro das Relações Exteriores. Mas eu vou primeiro me encontrar com o presidente Cavaco Silva e, na sequência, com o primeiro-ministro Sócrates. O que você está me dizendo é que o senhor está demissionado. É pouco, pouco para o tamanho do território. Vocês olham só a Índia e a China. Uma tem um bilhão e trezentas mil pessoas. Outra tem um trilhão, aliás, né? Não, é um bilhão. Um bilhão e novecentas... Não, oitocentos e cinquenta mil, que é a Índia. Um bilhão e cinquenta milhões. Cinquenta milhões, obrigado. Aqui, hoje, eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homos sápiens ou mulheres sápiens. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Havia uma educação... Três gênios, já havia uma educação francesa. Se eu falar lentamente, eu entendo muito bem. Muito bem, excelente. ...do nível atual, mais que reduzidê-las? Não. Não, não, não. Nós outros não tivemos uma transição de la ditadura para la democracia em que nós outros julgamos os torturadores. Eu tinha de sair de Zúri, podia ir para Boston, podia ir ou para Boston, até porque, vocês vão perguntar, mas é mais longe, né? Não, a terra é curva, viu? Só tem um jeito, que é matar o mosquito, não deixar o mosquito nascer. A gente sabe que o mosquito, esse, o mosquito que antes era da dengue, agora é da dengue, da chikungunya e do zika, ele, principalmente a mosquita, ela põe ovos. Você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver. E acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Eu estou lendo um livro, que está me surgindo? Eu tentei falar um pouco sobre a novela, para ver se eu lembrava o nome do livro, e não lembro, do Sandor Maray. O livro chama... As, 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 as... As bravas, as, 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 as bravas, as, as bravas. É uma, talvez, uma das... Assim, me impactou muito. Eu concluí ele ontem à noite, rapidinho, porque... E era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dente frício, ela dificilmente volta para dentro do dente frício. Então o que a gente tinha de levar isso em conta? E ele me disse, me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente pelo menos não ficasse solta por aí. Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Aplausos Ontem eu disse que criança, o dia da criança é o dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Cachorro? Que cachorro é? Cachorro? 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 Obrigado.